O foco não vai te levar só o foco sozinho, claro. Você precisa do foco, só que ele sozinho não vai fazer você passar no vestibular, porque você precisa de disciplina. E aí você vai falar, nossa, mas não é a mesma coisa, foco e disciplina? Pra mim, eu sempre pensei que era igual, mas, gente, não é. O foco é a nossa bússola. A disciplina é aquilo que a gente vai usar todos os dias pra conseguir caminhar esse caminho que o foco tá mostrando pra gente. Então, eu gosto muito de uma frase do Leandro Karnal, que ele fala que disciplina é aquilo que usamos quando nos falta entusiasmo. E agora eu lembro de um comentário que eu vi aqui, que a pessoa falou que tá muito desanimada pra estudar. As pessoas falam muito tão desanimadas, não tô empolgada pra estudar. Mas quem disse que precisa estar empolgado pra estudar? Por isso que você precisa de disciplina. Uma pessoa que vai estudar tantos dias no ano, com tanto esforço, tanta energia e tanto tempo empregado nisso, que, gente, não dá pra estar sempre motivado, entusiasmado, empolgado, animado. Esquece isso. Isso, na verdade, é um pensamento muito sabotador, que você fala, ah, não, hoje não tô motivada, eu não tô empolgada, não tô animada pra estudar, então não é um dia. Não, todo dia é dia. Todo dia que você colocou na sua agenda pra estudar, é um dia de estudar.